Eu sei que me exaltei A história se repetiu Saiu de casa toda emburrada Sem destino nem quis saber Bateu a porta na minha cara Quando pedi pra ficar Pra tentarmos resolver De uma forma civilizada Como disser, tem de ser Já não somos mais crianças Precisamos resolver A distância só vai nos fazer sofrer Você precisa voltar Encarar as coisas Sei que meu erro foi não discutir a relação Mas eu te amo tanto Negra, eu fui um bobo Por causa da minha distração Deixa eu provar que ainda posso ser muito melhor E que em nenhum momento Meu amor vai ficar só Dá uma nova chance para a nossa relação Minha paixão Minha paixão Olha, eu sei que me exaltei Talvez falei, talvez falei demais na hora Que o certo era apenas te escutar E outra vez perdi o controle A história se repetiu Saiu de casa toda emburrada Sem destino nem quis saber Bateu a porta na minha cara Quando pedi pra ficar Pra tentarmos resolver De uma forma civilizada Como disser, tem de ser Já não somos mais crianças Precisamos, precisamos resolver A distância só vai nos fazer sofrer Você precisa voltar Encarar as coisas Sei que meu erro foi não discutir a relação Mas eu te amo tanto Negra, eu fui um bobo Por causa da minha distração Deixa eu provar que ainda posso ser muito melhor E que em nenhum momento Meu amor vai ficar só Dá uma nova chance para a nossa relação Minha paixão Minha paixão Por telefone você tem coragem Que não me ame, que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo treme Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a doite gabbana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez esta indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez esta indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a doite gabbana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim Que é por mim que você tem prazer Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez esta indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez esta indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração O desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz Agora é bola pra frente O que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, o urso embalado estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dó E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade Um novo sentimento invadir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Pode ir O desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz Agora é bola pra frente Agora é bola pra frente O que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, o urso embalado estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dó E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade E um novo sentimento invadir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Pode ir Pode ir Uma linda história Uma linda história Com um final feliz Um filme com cenas de ação Paixão e romance Que toque meu coração Mesmo sabendo que é ficção A realidade Sem você eu fico perdido Homem-aranha Minha Mary Jane Super-homem A sua lóis nem Até o ogro tem o seu amor A bela adormecida Um beijo do príncipe acordou Homem-aranha Minha Mary Jane Super-homem A sua lóis nem Até o ogro tem o seu amor A bela adormecida Um beijo do príncipe acordou Como eu queria ter você aqui Seria o homem mais feliz do mundo Feito uma criança ao ver Papai Noel Como eu queria ter você aqui Nem que fosse só por um segundo Subir suas tranças e tocar no céu Minha Rapunzel A realidade Sem você eu fico perdido Homem-aranha Minha Mary Jane Super-homem A sua lóis nem Até o ogro tem o seu amor A bela adormecida Um beijo do príncipe acordou Homem-aranha Minha Mary Jane Super-homem A sua lóis nem Até o ogro tem o seu amor A bela adormecida Um beijo do príncipe acordou Como eu queria ter você aqui Seria o homem mais feliz do mundo Feito uma criança ao ver Papai Noel Como eu queria ter você aqui Nem que fosse só por um segundo Subir suas tranças e tocar no céu Minha Rapunzel 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 Ela fez as malas, foi embora sem dizer adeus Bateu um adeprê, um calafrio, o que fazer? Um frágil coração não vai aguentar Perdiu a guarda das crianças, dividiu os bens Minha vida virou pelo avesso, disse que acabou, amor E que não terá mais volta Me enganei em dizer que homem não chora É uma combustão de sentimentos dói Você é o remédio que vai me curar E o sintoma é a solidão Tenho muita saudade de nós dois juntinhos O flashback das noites de carinho Ai, como eu quero você de volta Volta Serei feliz quando entrar por essa porta Eu tô sofrendo tanto, nem sei mais viver O mundo gira, eu não aceito te perder E de repente as lágrimas se incorporam Já faz um mês e eu aqui perto a porta Queria tanto acalmar meu coração Trazer à tona o sentimento da paixão Volta Refaz as malas Que eu quero te amar Me enganei em dizer que homem não chora É uma combustão de sentimentos dói Você é o remédio que vai me curar E o sintoma é a solidão Tenho muita saudade de nós dois juntinhos O flashback das noites de carinho Ai, como eu quero você de volta Volta Serei feliz quando entrar por essa porta Eu tô sofrendo tanto, nem sei mais viver O mundo gira, eu não aceito te perder E de repente as lágrimas se incorporam Já faz um mês e eu aqui perto a porta Queria tanto acalmar meu coração Trazer à tona o sentimento da paixão Volta Refaz as malas Que eu quero te amar Eu tentei, já fiz de tudo E ela não quer mais me escutar Calma amigo, deu um tempo Eu sei quem ela vai te procurar Já perdi a esperança Eu até mandei as flores Que ela gosta mais Me humilhei, mandei recado Que a resposta foi silêncio Tá doendo tanto Nem lágrimas Eu tenho mais do tanto que chorei Coração falar mais alto Eu sei que tudo isso vai ficar pra trás Não consigo ver por onde Se não responde nem me olha mais Vocês vão se achar de novo O destino não vai permitir Vai juntar vocês Quando isso for passado Vocês vão lembrar e desistir Do que foi errado E vão se amar O que faz em mim agora É amor É amor É amor É amor É amor É amor demais Coração fala mais alto Eu sei que tudo isso Eu sei que tudo isso vai ficar pra trás Não consigo ver por onde Não consigo ver por onde Seria um sonho mais Seria um sonho mais Seria um sonho mais Seria um sonho mais Faria tudo diferente Não olhe mais pra trás O que faz em mim agora É amor É amor É amor É amor É amor É amor Não olhe mais pra trás Esquece Segue em frente O que faz em mim agora É amor É amor É amor Seria um sonho mais Faria tudo diferente Não olhe mais pra trás Esquece Segue em frente O que faz em mim agora É amor É amor É amor É amor As últimas Últimas fotos não revelei Última Última carta não abri Os últimos Últimos ingressos eu guardei Na porta do cinema Te esperei E você não apareceu Revelei as fotos E o filme queimou Nasci foi o registro Do nosso amor E os ingressos O tempo rasgou Para abrir a carta Coragem faltou Revelei as fotos E o filme queimou Nasci foi o registro Do nosso amor E os ingressos O tempo rasgou Para abrir a carta Coragem faltou Tome cuidado Tome cuidado Vou me cuidar bem Eu já sofri Se cuida Juro que mágoas Não guardei Como eu explicar Um amor que eu tanto dediquei Pra acabar de um jeito Que jamais esperei Vou abrir a carta Não tô nem aí Se o fim está escrito Não vai me ferir Tenho as histórias Que são assim Quero um novo amor Pra cuidar de mim Revelei as fotos E o filme queimou Nasci foi o registro Do nosso amor E os ingressos O tempo rasgou Para abrir a carta Coragem faltou Vou abrir a carta Não tô nem aí Se o fim está escrito Tu não vai me ferir Tenho as histórias Que são assim Quero um novo amor Pra cuidar de mim Revelei as fotos E o filme queimou Nasci foi o registro Do nosso amor E os ingressos O tempo rasgou Para abrir a carta Coragem faltou Se eu disser que não te quero Você nem vai acreditar Passo por um fingimento Pode até duvidar Já tem outra na parada Vamos logo acabar Meu coração me impressiona A verdade vou falar Turbulenta esse momento O único que eu tô vivendo Lá fora a felicidade As tristezas aqui dentro Me desculpas não queria É você passar por isso Só que tapear o sentimento Às vezes corro o risco De perder que realmente quero De perder que realmente quero Sinceramente tô sendo sincero Foi bom enquanto durou Nossos dias Como explicar por onde começar Como explicar por onde começar Vai baqueando Estou amando a nossa vizinha Se pergunta te dou a resposta Ela faz, se pede nada e troca Prepara o quarto Tá sempre cheirosa Tudo ao contrário do que você gosta Depois ainda pra me agradar Abre a chão, põe e traz o jantar E o melhor que é sem reclamar Por essas e outras Eu vou te deixar Do lado vou morar Se eu disser que não te quero Você nem vai acreditar Faço muro fingimento Pode até duvidar Já tem outra na parada Vamos logo acabar Meu coração me impressiona Na verdade vou falar Turbulente esse momento O único que eu tô vivendo Lá fora a felicidade A tristeza aqui dentro E o desculpas não queria É você passar por isso Só que tapear o sentimento Às vezes estou risco De perder que realmente quero Sinceramente tô sendo sincero Foi bom enquanto durou Nossos dias Como explicar por onde começar Vai paquinhando Estou amando a nossa vizinha Se pergunta te dou a resposta Ela faz sem pedir nada em troca Pra faro o parto tá sempre cheirosa Tudo ao contrário do que você gosta Depois ainda pra me agradar Abre a champanhe e traz o jantar E o melhor que é se reclamar Por essas e outras eu vou te deixar Do lado vou morar Para de me entrevistar Pergunta logo o que quer saber Me diz o que aconteceu Me fala Me fala O que tá grilando você Já foram buzinar no seu ouvido Pra variar, acreditou Não é a primeira vez que faz isso comigo Acabou Vai lá Agora pega essa aliança que eu ia te dar Entrega pra aquela pessoa Que te envenenou Vai lá Pergunta se agora ela está feliz Vai lá Entrega o nosso passaporte da lua de mel São que mandam os nossos sonhos lá pro Belelão Vai lá Vai lá Mas antes de vermelho Pinte o seu nariz Vai lá Vai lá Para de me entrevistar Pergunta logo o que quer saber Me diz o que aconteceu Me diz o que aconteceu Me fala O que tá grilando você Já foram buzinar no seu ouvido Pra variar, acreditou Não é a primeira vez que faz isso comigo Acabou Vai lá Agora pega essa aliança que eu ia te dar Entrega pra aquela pessoa que te envenenou Vai lá Pergunta se agora ela está feliz Vai lá Entrega o nosso passaporte da lua de mel São que mandam os nossos sonhos lá pro Belelão Vai lá Vai lá Mas antes de vermelho Pinte o seu nariz Vai lá Agora pega essa aliança que eu ia te dar Entrega pra aquela pessoa que te envenenou Vai lá Pergunta se agora ela está feliz Vai lá Entrega o nosso passaporte da lua de mel São que mandam os nossos sonhos lá pro Belelão Vai lá Vai lá Mas antes de vermelho Pinte o seu nariz Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Tô batendo aqui na sua porta pra dizer É tão fácil te amar, difícil é te esquecer Todas as lembranças suas tive que guardar Os pequenos gestos do seu jeito de amar Sensual até pra tomar água e café O anjo dormindo e Deus atuando está de pé Ninguém sabe quando o coração se acostuma Porque se eu não posso dar pra qualquer uma Volta, abre a porta que é o seu sol que está batendo Você é o remédio pra dor que está doendo Bebi todas, mas esse meu choro é de verdade Volta, por você eu sou tudo, mas sem seu amor não sou nada Sua foto amanhece comigo em qualquer calçada Já manchei seu vestido e vi tanto chorar de saudade Tô batendo aqui na sua porta pra dizer É tão fácil te amar, difícil é te esquecer Todas as lembranças suas tive que guardar Todas as lembranças suas tive que guardar Os pequenos gestos do seu jeito de amar Sensual até pra tomar água e café Um anjo dormindo e Deus atuando está de pé Ninguém sabe quando o coração se acostuma Porque se eu não posso dar pra qualquer uma Volta, abre a porta que é o seu sol que está batendo Você é o remédio pra dor que está doendo Bebi todas, mas esse meu choro é de verdade Volta, por você eu sou tudo, mas sem seu amor não sou nada Sua foto amanhece comigo em qualquer calçada Já manchei seu vestido e vi tanto chorar de saudade Volta, abre a porta que é o seu sol que está batendo Você é o remédio pra dor que está doendo Bebi todas, mas esse meu choro é de verdade Volta, por você eu sou tudo, mas sem seu amor não sou nada Sua foto amanhece comigo em qualquer calçada Já manchei seu vestido e vi tanto chorar de saudade Larga desse vagabundo e vem pro meu mundo Que eu quero mostrar Que eu sou um cara diferente A essência do amor pra você eu vou dar O porquê de tanta dor O porquê de tanto sofrimento Declare logo esse amor Que te queima por dentro Essas noites tão vazias Sei que ainda pensa em mim Enquanto ele está com amor Você podia estar aqui Larga desse vagabundo e vem pro meu mundo Que eu quero mostrar Que eu sou um cara diferente A essência do amor pra você eu vou dar Larga desse vagabundo e vem pro meu mundo Que vai perceber Que eu sou bem melhor que ele No primeiro vez você vai entender O porquê de tanta dor Porquê de tanto sofrimento Declare logo esse amor Declare logo esse amor Que te queima por dentro Essas noites tão vazias Essas noites tão vazias Sei que ainda pensa em mim Enquanto ele Enquanto ele está com amor Você podia estar aqui Larga desse vagabundo e vem pro meu mundo Que eu quero mostrar Que eu sou um cara diferente Que eu sou um cara diferente A essência do amor pra você eu vou dar Larga desse vagabundo e vem pro meu mundo Que vai perceber Que eu sou bem melhor que ele No primeiro vez você vai entender Larga desse vagabundo e vem pro meu mundo Que vai perceber Que eu sou bem melhor que ele Que eu sou bem melhor que ele No primeiro vez você vai entender Nona vez que eu te disse que não ia perdoar Na segunda eu me lembro, meu bem, eu já tinha falado Mas isso foi prorrogado E quem ama perdoa E quem ama tem esperanças de mudar Fazer o rio correr pro mar Tomo, banqueio o povo de novo E quem vai ser meu consolo Dez erros não vai ter Estou dando tchau Para você Bagunçou, paternou Quer alguém que arrume essa casa, coração E que não precise eternidade de perdão Bagunçou, paternou Quer alguém que arrume essa casa, coração E que não precise eternidade de perdão Oh, 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 oh Mas isso foi prorrogado E quem ama perdoa E quem ama tem esperanças De mudar Fazer o rio correr pro mar Tomo Banqueio bobo de novo E quem vai ser meu consolo Dez erros não vai ter Estou dando tchau para você Bagunçou, paternou Quer alguém que arrume essa casa, coração E que não precise eternidade de perdão Oh, 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 oh Bagunçou, paternou Quer alguém que arrume essa casa, coração E que não precise eternidade de perdão Oh, 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 oh Nuna vez Tô olhando no fundo do copo Estou vendo a sua imagem De tão linda me arranca um sorriso É um sonho ou uma miragem Parece que agora até olha pra mim De um jeito que nunca olhou Parece que vai dizer alguma coisa Coração até acelerou Se você me disser que vai voltar E meu pranto enxuga Vou gritar para o mundo inteiro Quero ouvir que sou feliz Mas não posso Mas não posso E me afogo no copo Eu choro Esperando esse dia chegar Até quando eu vou aguentar Eu choro Volta logo e vem me salvar Vou morrer nesta mesa de bar Eu choro Eu choro Esperando esse dia chegar Até quando eu vou aguentar Eu choro Volta logo e vem me salvar Vou morrer nesta mesa de bar Eu choro Tô olhando no fundo do copo Estou vendo a sua imagem De tão linda me arranca um sorriso É um sonho ou uma miragem Parece que agora até olha pra mim De um jeito que nunca olhou Parece que vai dizer alguma coisa Coração até acelerou Se você me disser que vai voltar E meu pranto enxuga Vou gritar para o mundo inteiro Ouvir que sou feliz Mas não posso Mas não posso E me afogo no copo Eu choro Esperando esse dia chegar Até quando eu vou aguentar Eu choro Volta logo e vem me salvar Vou morrer nesta mesa de bar Eu choro Esperando esse dia chegar Até quando eu vou aguentar Eu choro Volta logo e vem me salvar Vou morrer nesta mesa de bar Eu choro Eu liguei uma, duas, três, quatro Desconfiei naquele instante Na quinta ligação Você me atendeu Todo pegante Dizendo que tava fazendo cabelo E que o celular tava no vibrador E que atrapalhou o barulho do secador Mesmo que você quer que eu acredite Olha a minha cara Eu não sou Alice Vem com esse papo que eu não como não Você me enganou, traiu meu coração A sua moral tá abaixo do chão A partir de hoje a carrocinha vai ser sua condução Tá me traindo, né? Sua bandida infiel Nesse exato momento você tá é no motel Tá me traindo, né? Você esqueceu de desligar O localizador do mapa do seu celular Tá me traindo, né? Sua bandida infiel Nesse exato momento você tá é no motel Tá me traindo, né? Você esqueceu de desligar O localizador do mapa do seu celular Eu liguei uma, duas, três, quatro Desconfiei naquele instante Na quinta ligação você me atendeu Todo pegante dizendo que tava fazendo cabelo E que o celular tava no vibrador E que atrapalhou o barulho do secador Mesmo que você quer que eu acredite Olha a minha cara Eu não sou Alice Não vem com esse papo que eu não como não Você me enganou, traiu meu coração A sua moral tá abaixo do chão A partir de hoje a carrocinha vai ser sua condução Tá me traindo, né? Sua bandida infiel Nesse exato momento você tá é no motel Tá me traindo, né? Você esqueceu de desligar O localizador do mapa do seu celular Tá me traindo, né? Sua bandida infiel Nesse exato momento você tá é no motel Tá me traindo, né? Você esqueceu de desligar O localizador do mapa do seu celular Se esqueceu de desligar